Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de resenha de lançamento de perfume. Sim gente, nós temos aqui um lançamento fresquinho de Eudora e eu estou como gente? Enlouquecida com esse lançamento. Estamos falando do Eudora Immense Infinity ele vem 100ml, olha essa caixinha bem delicada, uma caixinha bem assim, cara de romance, rosa e branca, coisa mais linda e o frasquinho gente, aqui é o Eudora Immense Infinity o frasco mudou tá gente, dos outros imenses, eu tenho o Alive aqui, vou mostrar aqui pra vocês ó, gostei bem mais da nova, ficou mais delicadinha, né, a tampinha parece uma gota aqui ele ficou mais arredondado, ele saiu esse quadradão, né, então ele tá mais um corpítio, né, mais arredondadinho, assim, do que esse daqui já comentem qual a embalagem que vocês gostaram mais, gostavam mais da antiga, da nova, eu achei linda demais e olha essa cor, muito romântico esse perfume gente, ele é um degradê no rosê aqui a coisa mais linda, gente, tô encantado só pelo frasco, aqui já ganhou meu coração, tá ele está classificado gente, como um floral, no topper tem mandarina italiana, limão siciliano smoothie de frutas vermelhas, no coração jasmin, sambac, canela e gerânio e no fundo feijão de baunilha, âmbar, beijoim e segredo de Eudora assim, meus amores, logo que eu borrifo, ele tem uma saída cítrica do limão siciliano que depois vai misturando com as frutas vermelhas então é aquela saída cítrica mais azedinha de frutas vermelhas gente, esse perfume ganhou meu coração, olha só gente, coisa mais linda depois ele vai tendo esse corpo mais floral aí do jasmin então ele tem essa floralidade aí no meio aí desse jasmin um floral cremoso, aconchegante, leve gente, mas é um leve, bem leve, atalcadinho ele diz aqui que ele tem a nota de canela e gerânio, mas eu não sinto ele especiado eu não sinto essa canela, vai depender de cada pH, tá gente, então cada pH aí é dar uma, é dar um, tem uma nota que sobressai mais que a outra na minha pele, essa canela ela ficou bem assim, nem senti essa parte especiada dele, gente e no fundo, ele fica um perfume quente aí da baunilha ambarado, esse ambarado cremoso, gente, que delícia não é uma bomba doce, ele é um doce na medida certa, tá se eu for comparar na doçura do Infinity com o Alive o Alive ele é muito mais adocicado do que o Infinity, tá aqui ele tem um, ele também tem um floral frutado mas puxado pro adocicado, então eu sinto ele bem mais doce aqui ele fica já mais delicado uma fragrância bem delicada, uma fragrância romântica gente, é uma delícia nossa, ele tem uma pegada solar aqui, sabe que delícia, gente, que delícia esse perfume então ele tem essa, esse, essa ai como fala, gente, me fugiu o nome essa parte solar que lembra luminosidade ufa, sabe, um perfume luminoso, isso gente luminoso, aí vocês vão perguntar André, é um perfume solar, vai lembrar o Leal de Lili Soler do Boticário gente, dá uma lembrada, mas não são iguais, tá o Lili aqui, ele é muito mais floral, tá então ele é muito mais floral do que o Infinity tem essa, essa parte luminosa também essa parte solar mas ele fica, é, um tiquinho diferente sim porque aqui no Lili ele fica bem mais floral eu não sinto ele tão adocicado nesse fundo da, da baunilha esse, esse cremoso ambarado do do Infinity deixa eu abrir a tampinha dele aqui, ó tá, então ele fica mais floral e assim, gente, ambos, se você gosta de um vai gostar do outro são perfumes aí bem românticos perfumes bem delicados aqueles perfumes assim de menina rica, de princesa eu até falo, né, que o Lili, o Leal de Lili Soler lembra as princesas da Disney então o Immense Infinity não foge disso, tá gente, maravilhoso aí, né vamos comparar ele com um importado que eu achei que foi assim ah, não parece, é nada mas lembra sim só que, né, esse aqui é um perfumão muito mulherão, né diferente do Immense Infinity que eu acho que ele é mais delicado mais menininha estamos falando do Olympéa de Paco Rabanne o meu parei de usar, gente esse aqui é de 80ml já usei metade e parei porque está uma fortuna tá caro assim de vender um rim pra poder comprar e a baunilha e ele tem a baunilha aqui olha como a baunilha é presente olha a cor que já está meu líquido quando eu comprei ele ele era mais clarinho então quando vocês sabem que o perfume é carregado na baunilha ele escurece com o tempo só que aqui ele tem uma baunilha mais salgada do que aqui tá, que é uma baunilha mais adocicada que é uma baunilha mais salgada gente ele também tem essa carga floral luminosa como ambos e assim, gente pra dizer a verdade eu acho ele mais ainda parecido com o Olympéa do que com o Leal de Lille Soler gente, sim e aqui o Jasmine também é bem presente assim como no Immense Infinity e eu achei ele muito parecido e eu fiquei mega contente porque eu sou muito fã desse perfume aqui gente, muito, muito mesmo tanto eu vim gravar ele eu trouxe até a caixinha porque eu morro de medo desse perfume quebrar enfim, eu achei ele bem parecido então se vocês gostam do Olympéa Olympéa, né como vocês queiram falar vai gostar muito do Immense Infinity como eu falei aqui ele é mais delicadinho aqui ele já digamos assim que esse aqui ele é mais forte ele é mais potente mais mulherão esse aqui ele é mais princesa mais menininha assim, né mais romântica e aqui já é aquele perfume sensual então digamos aqui que o Olympéa ele tem uma potência mais sensual e o Infinity é uma é uma pegada assim mais delicada mais mais menininha mais romântico então aqui se você quer uma coisa mais romântica o Infinity é uma coisa mais ousada o Olympéa porque o Olympéa, gente ele é muito forte diferente do do Infinity que ele é mais delicadinho ele é um perfume intimista, tá e não é aquele perfume que chega chegando que deixa aquele raço de destruição assim como o Olympéa então ele é mais delicado então a pessoa pra sentir ele vai ter que chegar um pouquinho mais perto ele projetou, gente uma hora uma hora e pouquinho até uma hora e vinte na minha pele e fixou umas sete horas, tá já esse aqui, gente ele projeta mais de duas horas esse aqui só sai com banho com bucha e ele fixa vinte e quatro horas na pele então ele é muito mulherão então se vocês querem o Mulherão, o Olympéa se vocês querem um princesinha o Infinity mais romântico mais sensual sensual, romântico se vocês conseguiram entender enfim mas são muito parecidos gente muito parecidos e assim se você gosta desse gosta do Léo de Lille qualquer um desses daqui vai gostar do Infinity são da mesma família não vamos dizer que são irmãos gêmeos mas são os primos aí de primeiro grau enfim e se eu for fazer a comparação de quais que eu achei mais parecido foi o Olympéa o Olympéa se assemelhou muito mais perto do Infinity do que o Leal de Lille e o Leal o Infinity você consegue usar aí no calor no frio pra qualquer estação pra qualquer ocasião de dia de noite pra ir pra uma festa pra ir trabalhar se você é aquela mulher romântica se você não quer um perfume muito forte pra festa pra ir trabalhar enfim perfume maravilhoso gente eu estou simplesmente apaixonada agora eu preciso pegar o imense tradicional gente que o imense tradicional eu não tenho só tenho o Alive e agora o Infinity se vocês quiserem comprar a Eudora ou também se quiserem comprar perfumes importados na Beleza na Web vai estar aqui o link clicável tá tanto da loja minha da Eudora quanto da loja da Beleza na Web eu tenho afiliação com todos aqui vocês conseguem comprar Natura Boticário Eudora Avon Beleza na Web tem outros que eu coloquei aqui gente tem vários se vocês quiserem uma loja que eu passo o link é só me chamar aqui nos comentários tá bom então é isso meu povo um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente